E aí galera do YouTube, estamos de volta aqui com mais um vídeo sobre a série a nossa saga aqui de completar as missões do OVNI hoje eu vou estar concluindo aqui, conclua 3 desafios e obtenho o bônus de vitória perfeita 2 vezes só que eu só tenho um único desafio aqui, uma única eu só tenho uma única fase então o correto seria você concluir 2 vezes a vitória perfeita, mas com um bug que eu acabei pegando aqui você consegue na única partida concluir a vitória perfeita e vamos concluir também aquele que conclua 3 desafios pra isso você tem que chamar um amigo no mundo e você consegue, vamos ver se vai dar certo vamos lá e aí 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 na vitória perfeita você não pode sofrer dano algum tá? uma forma de você verificar se sofrer algum dano é você observar ali o combo vezes 20, tá? quer dizer que eu não perdi ainda eu fui atingido, mas fui atingido no escudo essa nave ela tem a vantagem que ela cria o seu próprio escudo é parecido com é parecido com com a habilidade da Arcadia com a habilidade da Arcadia e aí você não pode perder o tempo senão você não consegue destruir mais os inimigos lá em cima parece que o inimigo também não levou dano eu acho que ele também está lutando pela vitória perfeita eu acho que ele conseguiu também vamos ver agora se a gente consegue completar aquelas duas missões lá aqui você ganha uma medalhinha a mais aqui ó 55 medalhas a mais que é a prova da vitória perfeita tá vendo? 260 que é o normal mais 55 vamos ver aqui tá aí ó vitória perfeita duas vezes jogamos apenas uma e conseguimos e os três desafios vamos lá é isso aí galera se inscreve no canal deixa o seu like ativa a notificação valeu fui e tudo isso aí lá you D C c